Eu sou Tainá, protetora da floresta. A produção brasileira Tainá e os Guardiões da Amazônia venceu o Prêmio Quirino de Animação Ibero-Americana na categoria Melhor Série. Os prêmios foram anunciados na noite deste sábado, em uma transmissão virtual, depois que a cerimônia, que estava marcada para o dia 18 de abril, foi adiada por causa da pandemia da Covid-19. A série tem 26 episódios de 11 minutos e é destinada ao público pré-escolar. A produção é uma adaptação da trilogia de sucesso do cinema nacional e traz mensagens de amizade e cuidado com a natureza e estimula nas crianças o respeito à diversidade e as diferenças culturais. O longa-metragem espanhol Klaus foi o grande vencedor da noite. Dirigida pelo espanhol Sérgio Pablos, co-criador de Meu Malvado Favorito, a animação traz a história de Jesper, um estudante da academia postal que tem a grande ideia de distribuir brinquedos para crianças que precisam de carinho. A animação colombiana El Pajaro Cubo ganhou na categoria de curta-metragem. No filme, Pedro é um pássaro nascido e criado em cativeiro e, para conseguir sua liberdade, come o máximo que pode até ficar tão grande e quebra sua gaiola, mas acaba ficando com o formato dela e se torna, sim, o primeiro pássaro cúbico da história. Sobre o desenvolvimento do cinema latino-americano, os diretores vencedores se mostraram bastante otimistas. Realmente acredito que se compararmos mais entre os países, vamos crescer mais rapidamente. Estão muito bem os Amis, estão muito bem os Oscar, mas os preços criados têm um sabor especial, é a nossa gente. Um centro de animação, onde se está chamando a gente a nível ibero-americano e a nível internacional em geral, a que centrem a atenção ali, nos parecia algo incrível, muito bom. Outros seis trabalhos de Argentina, Espanha e Portugal foram premiados em categorias como melhor curta-metragem escolar, animação para videogames, desenvolvimento visual, som, música original, entre outras.